Sou eu! Eu estava morrendo de saudade de vocês que não aguentava mais e voltei trazendo novidade de dar água na boca. Na Ed Delivery você encontra o exclusivo macarrão na chapa, deliciosos lanches que são a maior gostosura e estão dando o que falar. Ah, encontre o Ed Delivery no app Uai Rango ou pelo WhatsApp 99209-2173. Não perca a super promoção do mês. Dois lanches por R$ 15,00, podendo ser Ed Burger, Ed Salada ou Ed Flango. Você escolhe. Nos encontramos lá, hein? NET SPEED. Internet fibra ótica a partir de R$ 69,90. Sem franquias. NET SPEED. Ligue R$ 106,35. NET SPEED. O melhor da TV a partir de R$ 39,90. Mais de 80 canais. NET SPEED. Ligue R$ 106,35. Pioneira na transmissão no HD em São Sebastião do Paraíso. A única emissora a transmitir de forma simultânea duas congadas em alta definição e som estéreo. Em março, a Líder TV prepara uma nova grade de programação. Jornalismo em dose dupla e ao vivo. Esporte, cultura caipira, entrevistas e muito mais. A partir do dia 2, aqui na Líder TV. Está em dúvida? Então, segue a Líder. Fala, moçada. Como é que está as coisas aí? Beleza ou nada? Ó, estamos começando mais um no Trecho Contulhão e hoje diferente, hein? Vamos passar aqui os melhores momentos da minha live, que foi na semana retrasada e você acompanha aí agora. Canta comigo aí, moçada. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro. Porra, nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda ir embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada vez no rosto que eu travo, catavo, eu morrinha de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O senhor me não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E aí baixinho, senhor Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, só me sente ver de longe E na cara finge que não li Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Que eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer e eu Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer e eu Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, só me sente ver de longe Vira a cara finge que não li Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer e eu Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Mas eu adoro Por favor, por favor, não beija a outra boca na minha frente não Respeita aí o meu coração Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou Fala comigo, bebê É que só de imaginar você É que só de imaginar você É que eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Respeita o nosso fim Não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você vira um olho pra outro na hora H Rapaz, é melhor nem pensar, viu? É que eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração Respeita o nosso fim Não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Me salvou meu nome assim O importante que ao vivo Você me chama de vezinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí O importante que ao vivo Você me chama de vezinho E quem me viu Se visse hoje não acreditaria E o cachaceiro virou Um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar e agora é só Serveteirinha Só ele e ela quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família E aí Bom beijo Aô Essa aqui eu lembro lá da Fazenda Marx Segura o barulho Hoje o meu telefone Hoje o meu telefone Tocou bem cedido Ao me despertar Tocou bem cedido Tocou bem cedido Tocou bem cedido Tocou bem cedido A voz de um ex-amor Que há muito tempo Que naeda me bora Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Os braços de um canário Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez se acordar Quando a gente ama A distância inculca E a saudade espanha Oh brequeiro Vou Para Campo Grande E eu juro Querida E vou te buscar Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Meus braços de um canário Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez se acordar Quando a gente ama A distância inculca E a saudade espanha O primeiro voo Para Campo Grande Eu juro Querida E vou te Buscar Olha Aê Modão Apaixonado E aquelas Assim ó Essa moda aqui ó Moçada Olha como é que a lua Tá bonita Chama aqui A cabocla Que você ama Demais ela Senta na varanda, destampa uma cerveja Fala pra mim, meu amor Essa moda não é pra você não, mas Mas moda chonada Agora, se você estiver sofrendo de amor Pega o telefone, fica olhando as fotos antiga dela As fotos que vocês ficavam juntos Que a foto na beira da praia Abra uma garrafa de pilha, boiadeiro Toro o som aí E canta assim, ó Ela ligou terminando Todo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sons Coz pela janela E pediu pra entender E caramba, uma voa É por Deus, meu Deus Como se o meu coração fosse feito de aço E pediu pra esquecer Você se abraça e pra machucar Vai dar um pouco comigo E se em poucas palavras, por favor, o seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E o tempo passou e eu só fui calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras oradas, um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha o rabo escado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais sorte que esse amor Oh, minha ilusão Sou teu Por mais Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Passa o tempo Eu não esqueço de Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que moldou meu coração Sou tão dependente de você Vem, meu céu Meu pão de pão Meu bem Vem, meu céu Meu pão de pão Meu bem Canta aí de casa comigo Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Nunca vi essa bota na minha vida Que nota que é essa? Você por muito tempo teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy só dava certo no Estados Unidos Jogava minhas voltas na mão As horas quando eu juro se derrubou Deu chafé Com a tesoura quando eu se peitou Meu pai sempre dizia que eu era Montulhão vagabundo Ó o tchê-tchê-tchê Porque eu só trabalhava por dia Apenas oito segundos Somos que na arena levei Os soros que já me derrubou Mas nenhum doeu mais que o dia em que você me deixou Conta assim ó Minha o famoso agora eu sou E ganho muitos trantos reais Mas eu devo sem o invalor E ver você me implorando amor Aquele venta que eu era E não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido É maior, é maior, é maior, é maior Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Eu servi que silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar É estrada nem um caminho Pra poder nos levar Passarinho Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra fazer amor De madrugada Eu dormi no sol Eu dormi no sol Pisei pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada É esse modo do Juliano César Boa, hein, rapaz Moça, eu não sei falar Coisas unidas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar E mais ou menos, hein Moça, eu não tenho dinheiro Moça, eu não tenho dinheiro E a riqueza Eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Ai me descobri E chegar no fundo Do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo um mês em mim casar Sem achar caro Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar sua mão E o quê? E se você aceitar O amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Meu coração Seu 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 coração Eu tô Seu coração 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 Aprender-se ao menos te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Agora ela é mesmo Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar eu poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Doas vezes você Vou ali ganhar um dinheirinho e já estou voltando Não sai daí que tem muita coisa boa para vocês assistirem Sou eu Eu estava morrendo de saudade de vocês que não aguentava mais E voltei trazendo novidade de dar água na boca Na Ad Delivery você encontra o exclusivo macarrão na chapa Deliciosos lanches Que são a maior gostosura e estão dando o que falar Encontre o Ad Delivery no app O Uai Rango Ou pelo Whats 9-9209-2173 Não perca a super promoção do mês Dois lanches por 15 reais Podendo ser É de burger É de salada Ou é de frango Você escolhe Nos encontramos lá NET SPEED Internet Fibra Ótica A partir de 69,90 Sem franquias NET SPEED Ligue 106,35 NET SPEED O melhor da TV A partir de 39,90 Mais de 80 canais NET SPEED Ligue 106,35 Pioneira na transmissão no HD Em São Sebastião do Paraíso A única emissora a transmitir De forma simultânea Duas congadas em alta definição E som estéreo Em março A Líder TV prepara Uma nova grade de programação Jornalismo em dose dupla E ao vivo Esporte Cultura caipira Entrevistas E muito mais A partir do dia 2 Aqui Na Líder TV Está em dúvida? Então Segue a Líder Música 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 Cortem, moçada Vocês não saibam daí não, né? Agora acompanha Que tem muita moda boa Bora tomar comigo Música 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 Mas se acaso você quiser viver Pra na festa do peão Pra nos pretos, com calvão apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o roteiro e você Pra eu escolher Entre o roteiro e você Se você não fosse tão bonita Eu diria que a gente combina Alotando os meus defeitos Eu seria um bar perfeito pra você Se você não fosse o meu opulso E não criasse as regras desse jogo Eu diria Olha só que ironia Acabei de perder Apostei todas as fichas em você Quando acreditei no seu amor Você me descartou Como se fosse carta fora do baralho Agora entra na fila e pega a senha Eu sou um ar de copas na mão de quem me assina Quando acreditei no seu amor Você me descartou Como se fosse carta fora do baralho Agora entra na fila e pega a senha Liga no outro dia que eu reservo o horário na minha agenda Oraram na minha agenda Lucas Seis Itaz Obrigado, meus meninos Lucas Seis Itaz Também tem aquela vez assim É maior, né? Se é pra chorar eu choro Aí choro sozinho embaixo pro chover Ninguém riu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço E em sonhar a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro É muito amor Estou sozinho Livre outra vez O amor se disse Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Aves surdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho que vem pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, Arthur, já não tem mais pra você Pensamentos absurdos Carre o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho que vem pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos louco Pensamentos loucos Que tomou nessa minha solidão O sonho de sinal Ainda estou sentindo a falta de você Eu tenho simplesmente que seguir Pra minha estrada Quem sabe eu acho que vem pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira E queira ver Aê, Fernando Souza, boa! É mais um gosto de cerveja Que desce a maga Que a saudade Que não dá trégua Enquanto eu acho que tô esquecendo Outro carro Gosto de um desgramado Já desce a metamor Meu ponto fraco É essa moda Você chegou Tocando Veste esse pota Amor Se a coisa Tá ficando feia Você tá gabando Com a minha Sexta-feira Enquanto mais Eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais Veste pota Amor Se a coisa Tá ficando feia Você tá gabando Com a minha Enquanto mais Eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais eu devo Obrigado, viu? Corta lá e põe a máscara e a louva, viu? Em essa boca aí Ela só falou também beija, beija Eu sei que beija Em essa boca aí Ela só falou também beija, beija Eu sei que beija Em essa boca aí Ela só falou também beija, beija E essa boca aí E agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros Tudo que vai, volta e agar Quem abre tanto e fecha a porta Te peguei Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te peguei Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de viver pra te abrir Vale a pena eu durmo mais tarde Vale a pena eu tô dessa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ver lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio que a minha andada Se parar é prejuízo entre uma noite ou outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado O brincadinho é nada Já tá meio caminhentado Se parar é prejuízo entre uma noite ou outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado O brincadinho é nada Pra quem já teve o coração quebrado O brincadinho é nada Nunca toquei essa música na minha vida Eu acho que é a maior mesmo E se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria mentindo pra você A mancada só da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou perdendo os jumbens Na cana ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidó azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a salvagem que eu tô Da minha cheirosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a salvagem que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora E se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria mentindo pra você A mancada só da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou perdendo os jumbens Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidó azul Então por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a salvagem que eu tô Da minha cheirosa E jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a salvagem que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse dunhão Vai morrer agora Beleza, essa aqui é muito boa Nós tocavamos antigamente Faz solinho, ó Tá em cima da mesa de som Segura a chão de avião Alô mãe, alô pai Alô de Rogério, Rafa, Ronaldo Fala comigo Você morava no meu coração E o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar isso é quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Você foi, na minha vida A pior inquilina Você foi, na minha vida Pra pior inquilina Você foi despejado do meu coração Vá morrer no beijo da decepção Você foi, na minha vida A pior inquilina A pior de todas Inquilina Você foi, na minha vida Você foi, na minha vida A pior inquilina E você foi, você foi A pior inquilina Quem tem paixão, tem saudade Quem não tem paixão Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açude Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Rasga o dedo, Lemirso Tá pra nascer um cara pra tocar violão igual eu, né? Violento Violento, mas Que é aquela senhora? Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus erros Volte aos meus braços, suplico, chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo, que você quiser O que eu não posso é continuar esse mundo de dor Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão Amante em meu leito, paixão, despeito, impede em dormir Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou barco perdido no mar de tristezas, sem o beijo seu Traga-me seu corpo, para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro enteve nada na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado humor na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu colchão Chega a paixão, mas sai arrependido A má fuga só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu colchão Chega a paixão, mas sai arrependido A má fuga só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado humor na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu colchão Chega a paixão, mas sai arrependido A má fuga só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu colchão Chega a paixão, mas sai arrependido A má fuga só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Chega a paixão, mas sai arrependido A má fuga só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Essa é boa, né, Leandro? Tá, não é, tá fácil, né? Alô? E aí, bora me tomar uma? Aonde? O boteco tá ali na esquina de casa Você eu acabei de terminar Se eu beber eu vou chorar E vou ligar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Oi, Bebi Oi, Bebi Alô, Bebi Bebi, deu falta de você Alô, Bebi Alô, Bebi Bebi, deu falta de você Alô, Bebi Bebi, deu falta de você Alô, Bebi Bebi, deu falta de você Alô E aí, bora me tomar uma? Aonde? Não tem qual a irmã esquina de casa Tá, eu acabei de chorar Se eu beber Eu vou chorar E vou ligar, rapaz Eu vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou, Bebi Oi, Bebi Alô, Bebi Bebi, deu falta de você Alô, Bebi Bebi, deu falta de você Alô, Bebi Bebi, deu falta de você Alô, bebê, que me deu falta de você Alô Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Da minha paixão Eu vejo o sol se afastando no horizonte Igual você que se escondeu de mim Você deve estar com medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando no horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei por que O amor que era... Fala comigo! Foi ficando assim Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o engano da paixão sumiu Um sentimento só deu coração Um sentimento só deu coração Nada sentimento só deu coração Na hora de amar Eu estava quieto no meu canto Cabelo bem cotado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei... É, o Arthur gosta do pagodinho, hein, filho? Essa é boa, hein? Você tá doido? Falando do pagode, vamos fazer aquele... Aquele sambinha, Leineuço? Senhoras e meninas, pra moçada que gosta do samba Arrasta os trem da sala Se tiver na sala aí Põe a cerveja e o copo de lado Passa a mão na morena Cheia de mania Toda alegosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Segura, Leineuço! Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Leineuço! Leineuço! Tique, tique, tique Boa bonda, não é? Muito obrigado pela presença de todos vocês Mais uma vez Agradecendo a Nossa Senhora da Aparecida E até semana que vem Com muita coisa boa, hein? Não se esquece Todo domingão Às 11 da manhã E segue a Líder! Sou eu! Eu estava morrendo de saudade de vocês que não aguentava mais E voltei trazendo novidade de dar água na boca Na Ad Delivery Você encontra o exclusivo macarrão na chapa Deliciosos lanches Que são a maior gostosura E estão dando o que falar Encontre o Ad Delivery No app Uai Rango Ou pelo Whats Não perca a super promoção do mês Dois lanches por 15 reais Podendo ser Edburg Edsalada Ou Edflango Você escolhe! Nos encontramos lá, hein? NetSpeed Internet Fibra Ótica A partir de 69,90 Sem franquias NetSpeed Ligue 106,35 NetSpeed O melhor da TV A partir de 39,90 Mais de 80 canais NetSpeed Ligue 106,35 Pioneira na transmissão no HD Em São Sebastião do Paraíso A única emissora a transmitir De forma simultânea Duas congadas em alta definição E som estéreo Em março A Líder TV prepara Uma nova grade de programação Jornalismo em dose dupla E ao vivo Esporte Cultura caipira Entrevistas E muito mais A partir do dia 2 Aqui Na Líder TV Está em dúvida Então Segue a Líder Rádio TV Tchau